que ele está indo representar. Então, realmente, eu confio em Miguel, não só para representar a minha família, mas todos aqueles que dependem e confiam na minha família, como representante social e como representante que pode me ser atalhado. Opa, oi, 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 oi também, para quem vai para o microfone agora, ele é prefeito, ele é prefeito de Paudalho e é presidente estadual do Podemos. Vamos ouvir ele, que faz parte dessa equipe que vai trabalhar para o Serra Talhada, Marcelo Gouveia, sala prefeita! Bom dia, Serra Talhada! Gostaria de saudar todos os presentes, saudar aqui o patriarca, saudar nosso companheiro João Duque, em nome dele saúdo a todas as lideranças aqui presentes, todos os pré-candidatos a vereador, saudar aqui o meu amigo e deputado estadual, Luciano Duque, ex-prefeito de Serra Talhada. Gostaria de saudar também o futuro prefeito de Serra Talhada, Miguel Duque. Em nome de Carina, esposa de Luciano Duque, gostaria de saudar todas as mulheres aqui presentes, sintam-se saudadas, abraçadas por mim. Gostaria também de saudar os vereadores Vandinho e Ronaldo Deja, em nome dele saúdo a cada pré-candidato de todos os partidos aqui presentes. Esse dia de hoje é um dia que vai ficar marcado na história de Serra Talhada. Venho aqui hoje lançar a pré-candidatura de Miguel Duque, que sem dúvida dará continuidade ao legado da família, ao trabalho feito por Luciano aqui em Serra Talhada. E a nossa mensagem é muito clara, enquanto o outro lado faz aliança com Deus e o diabo para poder retirar sua candidatura, nossa aliança com o povo. Vamos juntos, que mandadas com essa união, com essa força, com esse time forte de Serra Talhada, que já fez e fará muito mais por essa cidade, que conhece cada recanto dessa cidade e cada necessidade do povo. A gente vê, olhando nos olhos de vocês, que Serra Talhada pede ajuda, que Serra Talhada pede socorro. E eu tenho certeza que Miguel, junto com esse time, junto com esse grupo, trabalhará, andará os quatro cantos de Serra Talhada. E no dia 7 de outubro, nós vamos estar comemorando a vitória do povo de Serra Talhada. É Podemos, é Vique, é Miguel Duque. Vamos juntos mostrar que a força de verdade é a força do povo. E quando o povo quer, pode ter certeza que a vitória é garantida. É Podemos, é Vique, é Miguel. Esse é o dia.